Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos que o Espírito Santo, o guia dos verdadeiros filhos de Deus, ele também venha orientá-lo, orientá-la e fazer você entender, ver, compreender a vontade de Deus para a sua vida. Aliás, é sobre isso que nós queríamos falar. Quando a gente lê aquela promessa gloriosa de Jesus, antes dele voltar ao trono dele, ao lado do seu pai, antes dele subir aos céus, então ele disse para os seus discípulos, os seus discípulos, mas recebereis o poder do Espírito Santo, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Você conhece esse versículo, não é? Já deve ter lido várias vezes. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Normalmente, quando se lê esse texto, as pessoas ficam afoitas para terem o Espírito Santo, para ter o quê? O poder do Espírito Santo dentro de si. De fato, é. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe o poder do Espírito Santo, o poder de Deus dentro de si. Ela tem o poder de Deus dentro de si. Só que esse poder não é simplesmente, e eu digo simplesmente, com consciente, de forma consciente. Esse poder não é só para fazer milagres, curas, mandar demônios embora, fazer maravilhas aqui na terra. Esse poder do Espírito Santo, sobretudo, é para que nós venhamos ser testemunhas, testemunhas de Jesus aqui na terra. E testemunhas de Jesus aqui na terra, não é só ver os milagres ou fazer os milagres que ele mandou que se fizessem. Não! Ser testemunha de Jesus aqui na terra é você, é eu, cada um de nós, ter um comportamento diante dos incrédulos, diante dos ateus, diante dos idólatras, diante desse mundo sujo, podre. Deus quer que nós tenhamos um comportamento tal que ele, Deus, seja santificado em nossas vidas. O que significa ser santificado? O que que significa você santificar o nome de Deus? É você com o seu caráter, sua dignidade, a sua palavra de verdade, o seu coração sincero, sua vida sincera. Você é aquela criatura que é sim, sim, não, não. Quer dizer, a pessoa já determinada, positiva. Uma pessoa que não fica entre meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo. Não, uma pessoa definida. É sim ou não. Então, Deus quer ser santificado na sua vida. Quando você manifestar o caráter de Deus aqui neste mundo, os seus entes queridos, os seus parentes, os seus vizinhos, os colegas, seus amigos, todos que estão em volta de você, que são o seu próximo, vão ver que Jesus está vivo. Vão conferir que Jesus está vivo na sua vida, através do seu comportamento ético, justo, correto, verdadeiro. Você é aquela pessoa verdadeira. A palavra sua é honrada. Você honra a sua palavra. Você empenhou a sua palavra, então você vai honrar a sua palavra. É isso. É isso aí. Então, preste atenção. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, não vem apenas para que venhamos manifestar os dons do Espírito Santo, que são nove. Libertação, curas, milagres, maravilhas, profecias, etc. Não. Sobretudo, que nós venhamos manifestar o fruto do Espírito Santo. Quer dizer, nós venhamos mostrar o fruto que a nossa vida dá. Não é o que Jesus falou? Pelos frutos se conhece a árvore. Não é assim? Então, quem tem o Espírito Santo tem o caráter de Deus. Vive a fé inteligente, a fé racional, a fé sobrenatural, a fé sobrenatural, que nada tem a ver de oba-oba, sem sentimentos ou emoções, tem a ver com um comportamento exemplar. É um bom marido, é uma boa esposa, é uma boa mãe, é um bom pai, é um bom filho, é uma boa filha. Enfim, é uma criatura em que o pai, a mãe, os pais, se satisfazem, são honrados por causa do comportamento do seu filho, da sua filha. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer ser santificado através da nossa vida, para que o mundo veja, através de nós, que ele existe. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Portanto, você não pode vê-lo, tocá-lo, senti-lo, mas o seu comportamento, quando você tem o Espírito Santo, o seu comportamento é diferenciado do comportamento das pessoas desse mundo. Por exemplo, o mundo vive na base da sorte, não é isso? Quantas pessoas vivem na base da sorte? Qual o meu número de sorte para hoje? Qual a roupa que eu vou colocar hoje? Enfim, as pessoas vivem na base do Espírito desse mundo, mas quem tem o Espírito Santo tem o caráter de Deus e santifica o nome dele. Você veja, por exemplo, apenas a título de exemplo, a Bíblia fala, a Bíblia ensina que Moisés, quando não santificou o nome de Deus perante os filhos de Israel, lá, quando ele tocou duas vezes na rocha, e saíram as águas da rocha, ele não santificou o nome de Deus. Então, Deus não aceitou aquele insulto. Ele não aceitou que Moisés tivesse profanado, digamos assim, o nome dele, porque Moisés tinha que obedecer, tinha que fazer exatamente como ele mandou. E Moisés não fez. Fez além do que ele deveria fazer. Então, Deus disse, por causa disso, você não vai entrar na terra prometida, você vai ver a terra prometida, mas você não vai entrar nela. Então, não é que Moisés não foi salvo, não pense nisso, Moisés foi salvo, claro, claro. Mas, Deus foi ultrajado naquele momento, naquele instante de ira de Moisés. E ele não deixou Moisés entrar na terra prometida. Agora, você verifica como Deus age. Ele não nos dá o Espírito Santo para que a gente viva uma vida simplesmente que venha satisfazer ao nosso ego, ao nosso coração, às nossas pretensões, sonhos, projetos pessoais. Não. O Espírito Santo vem para que nós tenhamos o poder de Deus dentro de nós, para termos um comportamento, um caráter, segundo o caráter de Deus. Isso vai santificar o nome dele. As pessoas podem não crer na palavra dele. Podem não crer na pregação que os verdadeiros servos de Deus fazem. Mas, vêm nelas testemunhas vivas de que Jesus está vivo. Entendeu, amiga e amigo? Deus é Espírito. Como é que ele vai se revelar para o mundo? Através dos seus filhos. Através dos seus filhos que têm um comportamento, um caráter tal e qual o filho dele esteve aqui na terra, Jesus. Jesus é o exemplo perfeito de filho de Deus. E ele sempre foi compassivo, misericordioso, compreensivo, para com todas as pessoas sofridas, mesmo pecadoras. Mesmo pecadoras. Por exemplo, você vê na Bíblia que Jesus teve um comportamento diferenciado com respeito aos sinceros. Por exemplo, quando trouxeram a Jesus uma mulher pega em fragrante adultério, Jesus, o que que fez? Jesus a perdoou. Ele disse, nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Se eles, que são pecadores, não te condenaram, eu tampouco vou condenar você. Vai, não peques mais. Para com a mulher samaritana, Jesus fez a mesma coisa. Mesma coisa. A mulher samaritana tinha tido cinco maridos e o que estava com ela não era marido dela. Jesus não condenou. Jesus salvou. E, através dela, ganhou a cidade de Samaria. Ao paralítico, lá no tanque, o paralítico que estava lá esperando a água se mover para poder entrar, Jesus o curou. Havia muitos doentes ali. Mas Jesus só curou uma pessoa, que foi esse paralítico, que estava há trinta e oito anos assim, naquela situação. Jesus o curou. Quer dizer, Jesus foi sempre muito solícito, compassivo, benevolente, bondoso, caridoso. Jesus sempre foi compreensivo para com todos os pecadores. Por exemplo, Nicodemos, um dos principais dos judeus, um homem ilustre, um homem inteligente, um homem capaz, um homem extremamente religioso. Mas, Jesus teve paciência com ele e disse, olha, Nicodemos, em outras palavras, ele disse, olha, Nicodemos, olha, não adianta você ser principal dos judeus, da religião, conhecer bem a Torá, a Sagrada Escritura. Não adianta, se você não nascer de novo, você tem que nascer de novo, e nascer da água e do Espírito Santo. Do contrário, você não vai entrar no reino de Deus. Quer dizer, Jesus falou a verdade, ainda que visse em Nicodemos um religioso sincero. Mas ele foi direto ao ponto. Com Zaqueu não foi diferente. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Os cobradores de impostos para César, para Roma, roubavam. Parte do imposto, eles ficavam com ele. Zaqueu era o chefe. Mas, quando Jesus foi à casa de Zaqueu, que ele, Jesus, se convidou para ir à casa de Zaqueu, Zaqueu disse, Senhor, eis que eu decido dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei, se eu roubei alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Quer dizer, Jesus também sentou-se com um pecador, comeu com ele. Agora, do outro lado, por outro lado, quando foi com respeito aos fariseus, aos escribas, aos hipócritas religiosos, Jesus foi severo. Jesus disse para eles, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ai de vós, e disse, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como escapareis da condenação do inferno? Quer dizer, Jesus já disse, já determinou, ali, ele não veio para julgar, mas quando ele se deparou com os hipócritas, os religiosos hipócritas, ele já determinou, vocês não têm jeito, não vou perder meu tempo com vocês, porque vocês são raça de víboras, como raça de víboras. Então, amiga e amigo, veja que quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela é, digamos, conscienciosa, ela é tolerante para com as pessoas, não para com os pecados das pessoas. Ela é tolerante para com as pessoas que vivem no pecado. E vivem no pecado porque, obviamente, não tem o Espírito de Deus. Então, essas pessoas, Jesus nos envia, ele nos santifica, ele nos dá o Espírito dele, ele nos dá o Espírito da santificação para que nós venhamos testemunhar com o nosso comportamento, com a nossa vida, que Jesus transforma, inclusive pode transformá-los também, os pecadores. Agora, com respeito aos religiosos e hipócritas, Jesus não teve a mínima consideração. Melhor, ele não foi complacente, ele foi logo, colocou o dedo na ferida, várias vezes, várias vezes ele disse, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Leia lá Mateus capítulo 23, você vai ver isso. Então, amigo, em que classe de pessoas você está? Qual é a classe de pessoas que você está? Você está entre os religiosos fariseus, hipócritas, que pregam uma coisa e vivem outra coisa? Fala de Jesus para os outros, profetiza de Jesus para as outras pessoas, cura os enfermos, liberta as pessoas oprimidas, mas o seu comportamento caseiro, o seu comportamento no trabalho, parece que você é pior do que os incrédulos. não porque você simplesmente bebe ou fuma, não, isso é o mínimo, pior de tudo é o seu caráter. Aí, amiga e amigo, se você não se converter, se você não mudar o seu pensamento, se você não tiver o Espírito de Deus, se você não receber o Espírito Santo, você estará condenado, como os escribas e fariseus hipócritas que Jesus fala em Mateus capítulo 23. Entendeu? Então, Deus não vê o que nós, digamos, fazemos, mas o que nós somos. Ele vê o nosso caráter, a nossa conduta. Então, não é porque você não é de igreja, não pertence a nenhuma igreja, você vive a sua vida, talvez você seja um desigrejado, seja lá como for, Deus vê o que há dentro de você. se você é a pessoa sincera, que quer a verdade, que tem sede da verdade, da justiça, não a sua própria justiça, mas a justiça de Deus, você tem sede, então, Deus, obviamente, dá uma chance para você ser mudada. E essa campanha de Israel que nós estamos fazendo no jejum de Daniel, que começa hoje, à meia-noite, é justamente para isso, para levar as pessoas interessadas, as pessoas que querem mesmo santificar o nome do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, então, venham ter essas condições, porque só o Espírito Santo nos dá condições de santificar o nome dele aqui na Terra. Sem o Espírito Santo, não há condição. Sem o Espírito Santo, as pessoas vão profanar o nome de Deus aqui na Terra. Ou você vai santificar, ou você vai profanar o nome de Deus. Se você tiver o Espírito Santo, com certeza, você vai santificar o nome de Deus onde quer que você estiver. você será uma testemunha viva de Jesus aqui na Terra. Se você não tem o Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreve lá, aquele que não tem o Espírito Santo não pertence ao Senhor Jesus. Está escrito isso. Então, corra atrás. corra atrás, porque nós estamos tratando, no fundo, no fundo, da salvação da alma, da sua alma. Porque quando você é testemunha do Senhor Jesus aqui na Terra, de verdade, não pelo que Jesus fez na sua vida, curou, libertou, fez milagres. Nós temos colocado aí milagres aos montes, uma verdadeira cachoeira de milagres que Deus tem feito. Mas isso não significa, necessariamente, que todas essas pessoas serão salvas, mas aquelas que têm o poder do Espírito Santo para fazer delas testemunhas de Jesus. Quem tem o Espírito de Deus, naturalmente, produz fruto. e você sabe, nós sabemos. Quando você vê uma árvore frutífera, por exemplo, quando você vê uma mangueira cheia de manga, como é que a mangueira dá tanta manga? Ela se esforça, se contorça para produzir uma manguinha, apenas uma manga? Não. Ela simplesmente dá manga porque ela é mangueira. A goiabeira, a mesma coisa, dá goiaba porque ela é goiabeira. O abacaxi e todas as frutas porque têm a sua essência, nasceram, foram geradas para aquilo, elas dão aquilo que elas, pelas quais elas foram chamadas, estão fazendo o papel delas. quem é de Deus, quem tem o Espírito de Deus, naturalmente dá fruto. Naturalmente. Não precisa mostrar para ninguém. Não precisa mostrar a goiabeira, a bananeira, a mangueira. Não precisa querer dizer olha eu só aqui, olha eu aqui. não, elas simplesmente dão os seus frutos. Assim também são aqueles nascidos da água e do Espírito Santo. Dão os seus frutos e santificam o nome de Deus aqui na terra. Por isso que Jesus na oração ensina, primeiro pedido, santificado seja o teu nome, ó Pai, santificado seja o teu nome. Entendeu, amiga e amigo? Não se preocupe com os dons, preocupe-se com o fruto, preocupe-se com o caráter e isso só é possível com o Espírito Santo. Agora, curar ou curado, todos podem ser a exemplo dos dez leprosos, os dez foram curados, mas somente um sobrou. Não foi? Pois bem, essa é a fé inteligente, racional, a fé que faz-nos herdar o reino dos céus. Que Deus abençoe a todos e não se esqueça, a partir de hoje, à meia-noite, o jejum de Daniel para quem quiser, ninguém é obrigado, absolutamente ninguém, não é uma imposição, nós tocamos a trombeta, como Gideão tocou a trombeta, e os que querem vão se reunir, se juntar a ele, só isso, e mesmo dentre os que vieram, Deus só separou trezentos, de milhares, apenas trezentos, aliás, trinta e dois mil homens, somente trezentos foram escolhidos a dedo de Deus para fazerem parte do exército de Gideão. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.